A Milton concluiu o ensino médio estudando nove horas por dia Além das aulas comuns que a gente tem em toda escola, como português, matemática, física e química A gente também tinha as disciplinas eletivas, que eram disciplinas formadas por professores de áreas diferentes Como por exemplo, biologia e, sei lá, história Eles criavam uma disciplina, unindo essas duas áreas E aí, vários professores criavam essas disciplinas para a gente se inscrever e assistir A escola em tempo integral possibilitou a Bárbara obter sucesso no prosseguimento dos estudos Após a conclusão do ensino médio, a partir do projeto de vida que eu estabeleci para os próximos anos Eu obtive êxito na aprovação nos vestibulares em que me candidatei Eu consegui ser aprovada na Universidade Federal de Pernambuco para o curso de Ciências Econômicas E consegui aprovação na Universidade de Pernambuco para o curso de Administração A Abigail vê no ensino integral uma escola mais voltada para os interesses dos jovens A oportunidade de estudar na escola de tempo integral, ela não é só tempo integral como horas E sim como tempo integral de sentido e significado Você começa a entender mais sobre o que você quer ser quando crescer daqui a cinco, daqui a dois anos E sai da escola em tempo integral preparado, seja para o mercado de trabalho, seja para a Universidade Os três jovens de Pernambuco participaram da cerimônia no Palácio do Planalto de liberação de 406 milhões de reais Para o ensino médio de tempo integral Só nesta fase foram selecionadas 451 unidades de ensino em todo o país Pelo programa de fomento às escolas de tempo integral do ensino médio, do Ministério da Educação Agora com a ampliação, alunos de 967 escolas terão atividades durante todo o dia O que o governo federal produziu nesses quase dois anos é algo absolutamente extraordinário, eu posso dizer A gente tinha no Censo da Educação Brasileira menos de 300 mil matrículas de educação em tempo integral E a sua gestão, presidente, está garantindo quase 500 mil novas matrículas Nesses novos ciclos que foram assegurados com apoio do governo federal Para participar do programa, as escolas têm que cumprir alguns requisitos Como o número mínimo de 60 matrículas em tempo integral por ano e 9 horas de aula por dia Além disso, deve oferecer estrutura como biblioteca ou sala de leitura Oito salas de aula, quadra poliesportiva, vestiários masculino e feminino e cozinha com refeitório O presidente Michel Temer disse que o programa ajuda a colocar o Brasil no século XXI E citou o exemplo da Coreia do Sul Todos, sem exceção, fazem a escola em tempo integral E não é sem razão que lá se combate aquilo que também foi ressaltado pelo doutor Magalhães Que é, senador Wellington, que é o combate à ignorância Porque lá as pessoas prosperam enormemente, tecnologicamente, nas várias áreas governamentais Na administração, na política, em função precisamente da educação em tempo integral